é isso aí pessoal olha nós aqui de volta pessoal eu sou Francisco José e esse é o canal FJM Marcenaria e no vídeo de hoje pessoal a gente vai estar fazendo mais um projetinho bem simples né tô aqui com alguns pedaços de madeira que eu catei ali né não vou nem passar a medida que tem vários pedaços de várias medidas né são alguns pedaços de garapa garapera né alguns pedaços aqui de maçaranduba e esse aqui eu nem sei de que é mas aí então a gente vai tá cortando ali né e aí no decorrer do vídeo aí logo logo você vai perceber o que a gente de que se trata nosso projeto de hoje né mas é um pessoal a gente começar aí o nosso forte né começar aqui os trabalhos aqui no nosso projeto de hoje quero pedir a você aqui ainda não é o nosso inscrito né que se inscreva né tá dando aquela força aí nosso trabalho se gostar do vídeo ao final deixe seu like né se compartilhar nas suas redes sociais a gente agradece muito né então sem mais delongas vamos cortar nossas peças e vamos começar aqui montar nosso projeto então vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí vamos lá Vamos lá. Bem pessoal, já peguei aqui esse pedacinho aglomerado, botei esse plástico em cima, para a cola não estar grudando. Já peguei aqui uma cola para a prova d'água. E estão aqui as peças todas recortadas, agora vamos montar elas aqui. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Bem pessoal, está aí a tábua já colada e prensada. Ficou aqui apenas esse pedaço que a gente vai usar só quando a cola secar, que a gente esquadrejar e tudo, que aquela parte lá entra. Então agora é só esperar aí 24 horas e depois começar aí na segunda fase. Ficou aqui. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.